Olá, sou Rodrigo Marcos de Jesus, coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia da UFMT e falarei um pouco das características do curso de Filosofia em nossa universidade. A Licenciatura em Filosofia funciona no campus Cuiabá. O curso teve início nos anos 2000. Atualmente, são oferecidas 43 vagas, com uma entrada anual. O curso funciona nos turnos vespertino e noturno, e o tempo de integralização varia entre 8 e 12 semestres. O regime é o regime de crédito, com disciplinas semestrais. A principal atividade profissional desempenhada pelo Licenciado em Filosofia é a docência na educação básica, sobretudo no ensino médio. Outras possibilidades são o ingresso em programas de pós-graduação, que dão continuidade à formação acadêmica e permitem o posterior ingresso no ensino superior e em instituições de pesquisa, além do trabalho junto a empresas de comunicação, editoras, consultorias de órgãos diversos na área educacional, artística, socioeconômica e política. Alguns conhecimentos básicos são necessários para um bom desempenho acadêmico. Dentre eles, destacam-se a leitura e interpretação de textos, o domínio da língua e conhecimentos fundamentais em história, ciências, além, claro, de uma grande curiosidade com relação às artes, as ciências naturais e sociais e à cultura de modo geral. A estrutura do curso de Licenciatura em Filosofia é a seguinte. A carga horária total são de 3.360 horas e está dividida em três grandes eixos. Há um eixo histórico, que diz respeito ao conhecimento da tradição filosófica através da história da filosofia. Nesse eixo, são ofertadas disciplinas como História da Filosofia Antiga, História da Filosofia Medieval, História da Filosofia Moderna e História da Filosofia Contemporânea. Além disso, há um eixo temático, a partir do qual são aprofundados os grandes temas filosóficos. Neste eixo, destacam-se disciplinas como Lógica, Ética, Filosofia Política, Estética, Filosofia da Mente, Filosofia da Ciência, Metafísica e Teoria do Conhecimento. E há um eixo didático-pedagógico, que se volta para a formação docente. Neste eixo, destacam-se as disciplinas de Filosofia e Educação, Didática para o Ensino de Filosofia, Prática de Ensino, além dos estágios supervisionados. Outras oportunidades acadêmicas oferecidas pelo curso são o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, a Monitoria, o PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica, as tutorias, os diversos grupos de pesquisa, além de atividades de extensão, em especial, cursos e eventos acadêmicos. Mais informações sobre o curso você pode obter através do e-mail coordefilosofia.ufmt.br ou na nossa página ufmt.br barra curso barra filosofia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Universidade! . . . . . . . . Obrigado.